Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java Nesta videoaula a gente vai dar continuidade a implementação da camada DAO Nós já fizemos, eu já mostrei para vocês, só para a gente lembrar Eu já fiz a implementação do estado, e aí eu fiz a implementação da cidade Que tinha a chave estrangeira em cidade, ele liga-se com o estado Eu não vou gravar a videoaula para todas as entidades que nós temos Eu vou escolher algumas, só para mostrar para vocês como que funciona algumas coisas E com isso vocês conseguem fazer os demais Uma que eu vou gravar nesta videoaula é o caso do produto O produto eu quero gravar ele para que a gente tenha como exemplo Um campo do tipo short, um campo que é big decimal, que é o real A chave estrangeira nós já sabemos fazer O caso do fabricante eu não vou gravar a videoaula dele Mas se você fez a videoaula do estado, para fazer o do fabricante é tranquilo Então eu vou começar aqui a fazer o produto DAO Então aqui no nosso DAO, eu vou criar aqui, botão direito New class Vou criar o produto DAO O produto DAO, assim como todas as nossas classes do DAO Ele vai herdar do generic DAO E a entidade dele vai ser produto Então o produto DAO, ele vai ter o inclui, o edita, o exclui, o busca por código e o lista tudo Então ele vai ter essas operações Opa, acabei, deixa eu baixar aqui, pronto Então ele vai ter essas operações O que eu vou ter que fazer agora, o que vai ser a principal diferença Vai ser o teste Então lembrando que todos os DAOs, como vocês podem ver, do estado, do fabricante, do produto São bem parecidos Porque na verdade eu estou usando o conceito de DAO genérico A diferença vai estar na classe de teste Então vamos abrir o pacote de teste aqui, o DAO E vou criar o produto DAO teste Então vou criar aqui, produto DAO teste Vou começar pelo teste de inclusão Então vou public, void, salvar Salvar Vou colocar um arroba teste nele Arroba teste O nosso produto, então eu vou criar aqui um produto para ser salvo Vou criar um produto aqui Eu vou fazer um pouco mais rápido as coisas, tá pessoal Porque é para a gente ganhar tempo Mas aí você já tem que saber Porque muita coisa eu comentei nas videoaulas anteriores Então produto, ponto 7 Aí descrição Então o produto ele tem a descrição O produto ele tem o fabricante O produto ele tem o preço E o produto ele tem a quantidade Então eu vou ensinar a gente preencher esses campos O campo descrição não tem segredo A gente já viu que é só colocar aspas duplas aqui E colocar, por exemplo Cataflam 50 miligramas Com 10 Com 20 Comprimidos Então cadastrei aqui A descrição do produto O fabricante, vamos deixar um pouquinho quieto O preço O preço é a novidade dessa aula O preço ele é big decimal Se você vier aqui E tentar digitar o número real Por exemplo 5.90 Ele não vai aceitar Ele espera que você digite Um big decimal Para digitar um big decimal Eu tenho que criar um big decimal Então eu vou vir aqui New Big Decimal Aí dentro das aspas duplas Eu coloco o número Então vai custar 13 e 70 Lembrando de colocar com um ponto Que é o padrão americano Então dessa forma aqui Ele vai criar um número real De valor 13.70 Então é bem tranquilo Para você fazer campo do tipo real Campo do tipo short Você pode vir aqui E se você tentar digitar o número inteiro O short ele é o inteiro curto Só que se eu vier aqui E digitar 7 Por exemplo Ele não aceita Porque ele dá um erro Ele fala o seguinte Que o método set Quantidade É aplicado a short E não a int Então para eu criar um short Eu venho aqui New Short E também passo a string Por exemplo Eu tenho 7 em stock Então o segredo É que eu não posso Pôr o número direto Eu tenho que criar O tipo Para preencher corretamente O fabricante É a chave estrangeira Então chave estrangeira Nós já vimos como fazer Nas videoaulas passadas Então aqui Eu vou criar um fabricante Down Para buscar o fabricante Vou criar o fabricante Down E aí eu vou mandar ele pesquisar No meu caso Aqui Eu tenho 4 laboratórios Sei lá Vou pegar aqui Novartis Vou pegar esse laboratório aqui Código 3 Então o que eu vou fazer aqui Eu vou fazer uma pesquisa Então Vou mandar ele pesquisar Vou criar um fabricante Vou criar um fabricante E vou mandar ele pesquisar Para mim Ele buscar O laboratório 3 Lembrando que o 3 Ah, por que eu posso Digitar o número direto Porque eu tenho uma tecla Para fazer long direto 3L 3L quer dizer Que é 3 long Mas se você quiser também Tem outra forma Por exemplo assim New long 3 Esse new long 3 O 3L é um atalho Então só para deixar aí De Uma novidade Para vocês saberem Caso Vocês tiverem algum long É só dar new long 3 Ou escrever 3L Que é um atalho O caso do short Ele não tem esse atalho Nem o big decimal Não tem Se eu colocar aqui Por exemplo 7S Que seria de short No caso Ele não tem Dá erro E o big decimal Também não tem Então se vier aqui Digitar 13.70 Olha lá BD Também não existe esse atalho Então esse atalho Só tem pro short Pro long E tem pro double Também esse atalho Mas aí você escolhe Como vocês querem fazer Pronto Preenchi a chave estrangeira Agora eu vou vir aqui E vou mandar salvar Vou criar o produto down É igual a new Produto down E vou mandar ele salvar Produto down Ponto salvar Vou passar aqui o produto E só pra colocar uma mensagem De sucesso Se quiser Então Produto Salvo Com sucesso Se quiser colocar uma mensagem Só pra mostrar Fica a seu critério Então só mostrar pra vocês Como ficou A novidade Tá aqui nessas duas linhas E nessa linha aqui Que eu fiz O outro tipo de long O demais Já é Conceito das videoaulas anteriores Então vou mandar Rodar aqui Só pra vocês verem Aí ó Ele fez o select Porque ele teve que buscar Pra mim O fabricante E aí Ele inseriu aqui ó No produto Só pra gente ver aqui Pra confirmar Deixa eu mandar ele exibir ó Aí ele salvou ó Cataflan Preço 13,70 Quantidade 7 O fabricante É código 3 Então perceba Que é bem simples Usar campos De outros tipos Falta agora Mostrar pra vocês Como que eu uso Campo do tipo data E campo do tipo boolean No caso Eu não vou fazer O teste aqui Do editar Nem do excluir Nem do listar Porque é bem parecido Com os anteriores Ficou faltando Na verdade né Faltou buscar Por código Faltou listar tudo O editar E o excluir Mas na verdade Pelos conceitos Que eu já expliquei Dá pra fazer Tranquilamente No caso O excluir Ele é bem parecido Com todos Você busca Pela chave primária E manda excluir O listar também Se você fez aula Da cidade Pra você exibir O produto É tranquilo Sem segredos Buscar A mesma coisa O editar Que vai ser um pouquinho Mais chato Mas o editar E o salvar São bem próximos Então eu deixo Como desafio Pra vocês Fazer as demais Operações Com isso Então a gente fecha O produto Agora com o produto Já dá pra fazer O item venda O item venda Ele tem um short E ele tem um big decimal Já dá pra fazer O item venda O venda O venda Ainda não dá pra fazer Porque eu não Coloquei campo Do tipo data Ainda Então o item venda Espera O cliente Ainda não O pessoa Já dá pra fazer Porque ele tem um campo short Dá pra fazer o pessoa Então dá pra fazer Mais o pessoa Mesmo Então agora Na próxima aula Eu vou mostrar pra vocês Como que eu trabalho Com o campo do tipo data E campo do tipo boolean Provavelmente eu faça O cliente mesmo E com isso Daí pessoal Vocês já vão conseguir No caso Tá Podendo fazer Todas as outras Aí a partir dela Então pessoal Ah e também faltou Aqui o que a gente fala O tipo character Que tá aqui no usuário Então eu mostrando Por exemplo A gravação de campo Do tipo data Booleano E character A gente fecha Então aí a camada Down E aí fica pra vocês Finalizar todos os testes Bem pessoal É isso que eu queria mostrar Nessa videoaula Não esqueça de curtir E compartilhar o canal Beleza Até a próxima